vocês conseguem imaginar o que que eu tô pensando essa exemplificador de 18 watts por canal mas tem um transformador de mais ou menos 36 depois retificado e filtrado é um transformador pequeno é só de 100 watts ou seja eu vou extrair dele no máximo posso extrair dele no máximo de 60 watts mas é um transformador blindado que é interessante eu tenho a carcaça blindada eu tenho esses amplificadores para utilizar o que você vê lá no fundo é uma fonte de x antigo dos antigos superá é uma fonte bastante robusta 3 transistores pulsantes ela é até superdimensionada para essa tarefa e essa missão eu tô pensando em pegar baixar a tensão baixar a tensão e colocar esses aparelhos esses game clone do miguel na boca porque isso porque com 100 watts de transformador eu posso ter 60 65 de som 30 por canal exatamente a potência que eu acho segura bacana para usar nesses integrados é a potência que eu gosto tá ele dá mais mas é que eu gosto então dá certinho para baixar a tensão para 26 27 que nos meus testes foi o que resultou melhor e e ter um aparelho com um desempenho melhor do que san suí por causa da tecnologia muito antiga né distorção de 0.5 eu posso cair para uma distorção de 0.020 0.030 até mais ou menos uns 30 watts tranquilamente eu posso ter um recurso interessante não é então você já entendeu o que que é que eu estou pensando o que que está se passando na minha cabeça que eu tô tendo algumas ideias você tá me entendendo estou me fazendo entender por que seria interessante isso explico-vos aqui na bancada eventualmente eu preciso de um amplificador eu tenho que eu costumo ter aqui são os meus próprios amplificadores em teste mas eventualmente por exemplo eu quero ajustar uma caixa como essa aqui esses caixas aqui e não tem um amplificador instalado aqui instalado aqui pronto que eu simplesmente aperte o botão e ele acenda e que tem uma qualidade boa uma resposta totalmente plana que não é absolutamente o caso deste amiguinho aí de 40 anos de idade 50 anos de idade eu vou fazer uma última inspeção nele colocar no medidor de distorção refletir bastante eu estou falando sobre o caso sabe colocá-lo aqui no o medidor né vou ver aqui um VU menos arranhado e isso é que está se passando pela minha cabeça estou tendo idéias sabe tenho um pouco de pena que está todo em muito bom estado tenho um pouco de pena de desmanchar este porque é uma peça histórica sim eu tenho um pouco de pena sim vai depender realmente da do desempenho dele aqui no instrumental então isso é um pensamento que eu venho já alimentando há algum tempo e graças a Deus época de janeiro com férias escolares crianças dando despesas matrículas de filhos e material escolar IPVA IPTU as pessoas estão duras e estão comprando pouco uma por semana duas por semana no máximo então estou com tempo para gastar com as minhas besteiras particulares as coisas que eu gosto de fazer pelo tamanho pelo que eu posso avaliar aqui examinando aqui com essas placas e agora sim eu acho que o tamanho eu acho que o tamanho eu acho que o tamanho eu talvez consiga fazer isso ai então observa só, isso aqui é o triformador e diz que o fusível é de 2 amperes, que diz 2 para esse transformador, né, 3, está confuso, tem 2 fusíveis em série, quer entender isso aí, bom, fusível de 2 amperes para esse secundário aqui, ah, você pluga por aqui, tem o power, então, os fusíveis em série mesmo, que coisa escruta isso, hein, então, eu vou considerar o pior situação, 2 amperes em 110 volts, 220 watts, então é 110 watts, esse transformador aqui, e a saída dele, 36, ah, mas é 36 alternado, né, hum, isso é problema, dá mais um pouco, mais um, passo um pouco de 50 volts, não, hum, umas 14, 36, é, quase 50 volts, 50, aí eu caio a tensão no regulador, mais ou menos 50, eu caio a tensão no regulador, vai dar tudo certinho, né, pois é, isso aqui eu estou a pensar, a tensão no regulador, vai dar tudo certinho, né, pois é, isso aqui eu estou a pensar, E aí Obrigado.